Música Oi pessoal, antes de assistir o Super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galera, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo novamente pra vocês mais um vídeo de Inazuma Level 2 Strike 2013 Super 11, isso mesmo rapaziada, vamos fazer umas partidinhas rápidas aqui Lembrando que ainda não começamos aí o duelo dos inscritos, ainda as inscrições estão abertas Vocês podem mandar o vídeo, o time de vocês em qualquer vídeo, a qualquer momento, quantas vezes vocês quiserem Então ainda tá tudo aberto, eu vou fazer o sorteio rapaziada Eu vou fazer o sorteio dos inscritos no dia 20 de julho Dia 20 de julho eu irei fazer o sorteio pra ver quem são todos os inscritos que irão participar do duelo dos inscritos Então dia 20 de julho eu fecharei as inscrições Então vocês podem mandar até o dia 20 desse mês aqui, que ainda está valendo Vamos fazer uma partida rápida aqui, vocês também, quem quiser participar do campeonato de batalha online Da nossa batalha dos inscritos, que vai ser online pra quem tem PC e internet, né E o emulador funcionando, entre em contato comigo lá no grupo do Zap, beleza Vamos fazer uma partida rápida aqui hoje Vamos jogar, deixa eu ver com quem que a gente vai jogar Vamos jogar aqui com a Nel Japão Vamos de Nel Japão versus time da Itália Nel Japão versus time da Itália, rapaziada Espero que seja um jogão, vamos fazer uma partidinha aqui rápida Vamos lá, beleza, não tem nada o que mexer aqui não Acho que a gente nem... deixa eu ver... tal, tal... não, não, por enquanto tá legal assim o time do jeito que tá Vamos lá, vamos direto para a partida Só lembrando, se não é inscrito, se inscreve-se, já compartilha aquele gostei, rapaziada Bastante like, bastante comentário e vamos que vamos aí Beleza, tá tudo certo aqui, vamos escolher um estádio Faz tempo que a gente não escolhe um estádio Já deixa tudo no aleatório, né, então dessa vez vamos escolher aqui Vamos estar de fronteira, beleza Quem não deixou o like, deixa o like se já é inscrito Compartilha, se não é, se inscreve Clica no sininho aí para receber notificações de vídeos novos e vamos para a partida, rapaziada Nel Japão versus Seleção da Itália E começa a partida, já vamos fazendo a bola rolar A bola chega no meio de campo, vamos para a lateral A bola vai voltar para o meio de campo que já volta para a outra lateral Vamos fazendo um bolo, a gente perde a bola Vamos dar um carrinho aqui que não consegue recuperar Ai, recuperamos Boa, boa, boa Vamos partir para o contra-ataque, já toca a bola para o desarmado Sangue no moca-bola Vamos tocar a bola aqui de lado Tocamos, passamos por trás Ai, cara, o Bagia foi desarmado Que zica Vamos deixar não, time, vamos time Boa Mal, eles conseguiram passar com a gente Com Fila da mãe Conseguiu passar pelo meio de campo da gente Vamos dar no... Ai, ele ainda está ativo, velho Que mentira Agora não passa não Kilo Slider Boa, vamos partir para o contra-ataque A gente já toca a bola para a frente Vamos, time Neo Japão Neo Japão quer sua vaga para a seleção do mundo Vamos de Neo Japão, time Pega nós Da hora, né, mano Ih, ele vem com Defendeu, mano Caramba, ele defendeu, velho Rapaz Então vamos aqui Vamos partir para o contra-ataque novamente Vamos chutar Asteróide destruidor Vamos de Asteróide destruidor Caramba, muro gigante E defendeu Defendeu de novo Mas o TPD ele baixou Ali a gente já percebeu O TPD ele baixou, rapaziada Ai, caramba Ai, deu ruim Chipo dash Essa técnica é muito legal, velho Eu gosto bastante dessa técnica Na boa Ai, caramba Vai deixar o cara vir até aqui Oh, time Ajuda a nós, time Beleza O jogo segue Zero Zero aos 13 do primeiro tempo Vamos fazer a bola virar E a bola vira lá do outro lado A gente já Desarmado Vamos, vamos, time Vamos, time Boa, time Mal, time Caramba, velho Você viu a curva que a bola fez? Meu Deus do céu É o Ronaldinho gaúcho da vida Ai, caramba Alguém com o TP cheio aí Pela madrugada Ah, gente Hum, deu ruim Foi um chute triplo lá E um chute triplo aqui É, toma lá da cá, velho Aqui, ó Chute triplo pra cada lado Será que a gente vai conseguir Defendemos Boa, filha Aqui é nóis Nunca desconfiei Nunca duvidei Vou pela lateral aqui, ó Parece que tá mais tranquilo Um pouco a lateral Olé Já ficou pra trás Eu vou chutar Vamos pôr pressão no goleiro aqui Que tá complicado Muro gigante O TP dele baixou um pouco Nem se mexeu O TP do cara, velho Tá bem complicado Aqui, mas cagou nele Boa Vamos de novo Com o nosso Asteróide destruidor, velho Vamos tentar novamente Não, Reflect Buster Não vai ser o... Esse aqui é o Reflect Buster Na cara do goleiro, velho Será se ele vai conseguir defender, mano? Defendeu, velho Na fuça dele ele defendeu, mano Caraca, o jogo segue como, velho? Complication Vai passar por... Nós não, filho Ai, ele vai passar sim, velho Ai, rouba a bola do filho Boa Roubamos a bola do filho Vamos fazer a bola rolar, velho Vamos pra aqui Boa Desalmado Sangue no macabola Ai, não Vamos tentar aqui Vamos, vamos Boa Agora eu vou mostrar nosso poder Pega nós Ele tem a técnica do Afrodin, né? Será se ele vai conseguir defender? E é gol E finalmente a gente abre pra cá 1 para o Nel Japão 0 para a seleção da Itália Aos 26 do primeiro tempo O jogo segue 1 a 0 Boa, velho Conseguimos abrir o pra cá E a bola segue A gente já recupera a bola Vamos pro lado de lá Boa, já quebramos o cara aqui, velho Na emenda Essa técnica também é bem legal, mano Olha isso Que show de bola Eu gosto bastante dessa técnica Ai, deu ruim Rouba a bola Não vai passar pela gente, não Ou será que vai? Chute congelante Nossa, ele vai emendar o chute congelante Chute em forma de cruz Chute duplo vindo pela frente aí contra a gente, mano Chute duplo Deixa um nome pra essa jogada combinada Chute congelante Chute em forma de cruz, velho Vamos ver se vocês estão criativos, velho Boa, defendemos, mano Esse trio aqui é muito bom, mano É legal trazer essas partidas aleatórias Pra vocês conhecerem alguns times E alguns jogadores que vocês não conhecem Pra vocês poderem estar fazendo um time de vocês bem legal, velho Isso é interessante, velho Isso serve aí pra vocês aí Ai, caramba, velho Eu não acredito, passou Isso serve pra vocês estar conhecendo os jogadores aí Algumas jogadas diferentes pra colocar no time de vocês E acaba o primeiro tempo O jogo segue 1x0 1 para aí no Japão 0 para a seleção da Itália Vamos fazer uma substituição isso aqui Vamos colocar o Era No lugar do Senji Do Senji, mano Não, vou deixar o Senji Agora o Era, mano Deixa eu ver No lugar Se o Singueto Aqui Você, mano, deixa eu ver Vamos colocar você aqui Você vai entrar no lugar do Sage O Era também vai entrar Que eu quero o Era No jogo no lugar do Dimon E é isso aí Pronto É isso mesmo Pronto O time tá Completo Então vamos para o segundo tempo, rapaziada Que não deixa o like Deixa o like se já é inscrito Compartilha Clica no sininho Se não é, se inscreve Dá aquela força pro canal E vamos que vamos Lembrando que vocês podem estar mandando o time de vocês Em qualquer vídeo do canal Até o dia 20, velho Até o dia 20 Vocês podem estar mandando o time de vocês Que é quando eu irei encerrar as inscrições Pro Duelo dos Escritos 2021 Então até o dia 20 Vocês podem mandar o time de vocês, ok? Asteróide Destruidor Vamos colocar pressão no goleiro Muro Gigante E defendeu Nem tocou no TP dele Não baixou nada, velho Cê é louco Vamos fazer a bola girar Xingueto com a bola Já toca pro desalmado Boa Vamos aqui, vamos aqui Ai, ai, ai Sai de perto dele Que ele tá com o negócio carregado Ai, ai, ai Não, 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 não Vamos pela lateral Gangunir Mano, faz tempo que eu não vejo Gangunir, velho Muito tempo que eu não vejo Essa técnica E é gol Dois para a New Japão New Japão Zero para a seleção da Itália Aos seis minutos do segundo tempo Dois a zero para a New Japão New Japão tá pegando a vaga Para ir Para o Mundial, velho Dá no meio, cara A menina vai segurar ela não Ih, levei a jogada combinada Tripla de novo Deu ruim Agora deu ruim Ai, a gente não tem TP, velho Só level dois Hum, deu ruim Broca destruidora Ah, gol E diminui o placar Dois para a New Japão Um para a seleção da Itália Eu fiz merda Eu tirei o nosso zagueiro Que faz a jogada combinada Aqui, velho A gente não pode tirar aquele zagueiro Porque ele que faz a jogada combinada Daquela técnica É muito burrice, velho Mas eu vou pro ataque Eu vou pro ataque Kamehameha Proto Gangnamad Proton É o Kamehameha O famoso Kamehameha Esperar a bola sair aqui Para me botar aquele zagueiro aqui Senão vai dar ruim para nós E ele defendeu Já coloquei ali, ó Substituição Não dá, né, velho Não dá O atrativo desse time É aquela Aquela defesa poderosa lá Com os três Ai, deu ruim, velho Não vai não Não vai chutar não, filho Boa Beleza Vamos sair aqui Acabou ali tudo Para a gente conseguir fazer Nossa substituição de volta Volta do nosso zagueiro Cadê nosso zagueiro? Isso aqui Volta do nosso zagueiro Desculpa aí, velho Você já fez sua parte aqui Eu vou tirar agora você Vou colocar você aqui na zaga E é isso aí O time está completo Boa Volta do nosso zaga titular, né Porque senão A gente não consegue fazer Nossa jogada combinada Aí complica Para o nosso lado Boa Vamos lá Continua a partida Desalmado Recupera a bola No meio de campo Vamos chutar Boa A gente já toca a bola aqui Já vamos Ixi Quase que a gente deixava Um para trás Mas não conseguimos não Deixa ele chutar não Boa Recuperamos a bola 16 minutos do segundo tempo 16 minutos do segundo tempo Boa Mano Mano Não lembro o nome Dessa técnica Triplo triângulo z Alguma coisa assim, né E Defendeu E o goleiro defende Mais uma vez E segue Dois a um Eita Meu Deus Toca a bola aqui Boa, boa Vamos sair de perto Desses caras, velho Pega nós Gangneer Vamos colocar pressão Com o Gangneer, velho Agora tá um pouquinho Mais longe E Gol 3 Para Nem o Japão 1 Para a seleção da Itália Aos 19 Do segundo tempo 3 a 1 E os caras querem jogo Os caras tão vindo com tudo Aí vai, vai Alguém, alguém, alguém Ih, deu ruim Reflect Buster Agora sim Voltou a nossa técnica Em conjunto Eu só Deu um branco No nome dessa técnica Rapaziada Eu não lembro O nome dessa técnica Deu um branco Aqui Depois vocês deixem No comentário Que eu esqueci o nome Ai, deu ruim Ai, caramba, mano Parece a Excalibu Do Shiryu, né, velho Do Shura Boa Vamos tocar lá em cima Para o Shingeto Boa Olé Driblamos todo mundo E o goleiro pegou Fila da mãe Boa Boa Conseguimos A gente não está Deixando o Fidel jogar Velho Isso é importante Kilo Slider Ai, caramba Não vai passar Pela gente, não Super pisada O Shigeto Não tem chute Aqui, né, velho Isso que complica, mano Era para ter colocado ele Um pouquinho mais recuado Então Ah, velho Os caras estão Sem TP Ai Os caras estão Sem TP Velho Excalibu Eu vou dar o nome Dessa técnica De Excalibu Parece muito Que é a Excalibu Do Shura Do Shiryu E acabou E acaba a partida 3 para New Japão 1 para a seleção Da Itália Então é isso aí, rapaziada Vamos ficando por aqui Esse foi mais uma partida Aleatória Para vocês Estarem conhecendo Alguns jogadores Alguns times Que o pessoal Talvez não use muito Bastante like Bastante comentário Fiquem com Deus Até o próximo vídeo É nóis Falou Fui Tchau 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 Tchau